Forró Bois, uma nova história com o Dijon João Vitor de Ferraz Eita nós, hein! Eu venho chegando, ó! É Forró Bois! No volume 6! Obrigado, meu Deus! Tô só assuntando, hein! Às vezes eu pensei que tudo ia ter um fim Mas Deus me deu a luz Pra eu seguir o meu caminho Caí, me levantei Por quantas vezes eu chorei Mas eu pedi pro pai E ele logo me atendeu Às vezes eu pensei Que tudo ia ter um fim Mas Deus me deu a luz Pra eu seguir o meu caminho Caí, me levantei Por quantas vezes eu chorei Mas eu pedi Pro pai E ele logo me atendeu E ele eu sei da nova história Que nada vale derrubar E estarei sempre do seu lado Todo mal que te vou afastar Corra atrás dos teus sonhos Sem destruir os sonhos sem ninguém Corra atrás dos teus sonhos Camino a honestidade Faço o bem Não importa quem As vezes eu pensei Que tudo ia ter um fim Mas Deus me deu a luz Pra eu seguir o meu caminho Caí, me levantei, por quantas vezes eu chorei Mas eu pedi pro pai, e ele logo me atendeu Às vezes eu pensei, que tudo ia ter o fim Mas Deus me deu a luz, pra eu seguir o meu caminho Caí, me levantei, por quantas vezes eu chorei Mas eu pedi, pro pai, e ele logo me atendeu Essa pegada só aqui que tem, viu? Forró Boys, é a pegada do sucesso, hein? DJ João Vitor de Ferras do Forró vai falar agora Pé no chão, fé em Deus Filho, eu cego a nova história, que nada vale derrubar Estarei sempre do seu lado, todo mal que te vou afastar Corra atrás dos teus sonhos, sem destruir os sonhos de ninguém Camina a onertidade, faço bem, não importa quem As vezes eu pensei, que tudo ia ter o fim Mas Deus me deu a luz, pra eu seguir o meu caminho Caí, me levantei, por quantas vezes eu chorei Mas eu pedi, pro pai, e ele logo me atendeu Eita rapaz, essa é iluminada, hein? É pra galera refletir, viu? É sucesso, é pé no chão e fé em Deus